Agora vamos falar com o Matheus, né? Ah, sim, eu esqueci de falar, o Matheus participou da capa do livro, né, que foi um concurso e ele ficou em segundo lugar. Então, o Matheus tem duas obras aqui no livro e eu parabenizo você, Matheus, pelo seu trabalho, viu? Muito bom, parabéns. Bom, Matheus, eu gostaria de saber o que você prefere, se você prefere pintar, desenhar ou fazer desenho digital. Conta pra nós. Bom, eu gosto de fazer todos esses três, só que tem um detalhe. Entendi. Há opções mais adequadas para telas ou então para artes digitais, só que a gente tem algo muito comum com o desenho grafite, que pode ser feito em qualquer lugar. E uma coisa muito boa, que tanto o grafite pode também ir para telas ou então artes digitais. E é também muito bom como terapia e é excelente. Ah, que legal, eu não sabia dessa parte do grafite. Aliás, eu não sei do grafite nem pintar, muito menos desenhar. Então, parabéns pelo todo o seu talento, viu? E eu queria saber qual a sua inspiração para as suas pinturas. Me conta, por favor. Minhas inspirações vêm de pesquisas e documentários que eu gosto muito de te ver. Que incrível. Principalmente relacionados a pioneirismo, desde os transportes e a outras coisas associadas. E também tem, não só pioneirismo, mas também tem até do mais antigo ou mais atual. E eu gosto muito de pesquisar sobre transportes relacionados a Féu Vista, no começo e agora também todos eles. E tem um detalhe. Eu gosto muito de botar cenas, tipo urbanas e também de cenas no sertão. Principalmente ligado a temas retró. Mas eu já menorei bastante as opções. Tem até também relacionados a temas bíblicos. Suas obras são incríveis. E eu vou te falar, quem quiser ver, nós fizemos uma exposição do Matheus em março. É só entrar lá no site da Galeria Alt, www.galeriaalt.com. E nas exposições anteriores, que você vai encontrar a arte, terapia, exposição do Matheus. Onde tem lá os transportes, tem a parte urbana, tem a parte também cristã. Vocês vão adorar. E Matheus, me conta mais uma coisa. Você acha que a arte ajuda você no seu dia a dia? Sim, com certeza. Sem a arte, eu fico muito entediado. E ela é tão boa que, além de passar o tempo, faz que eu consiga desenvolver os outros assuntos. Não faz bem só problema, não. Eu vejo outras pessoas, artistas, principalmente com autismo. E sem ela, eu fico entediado. E não consigo me auto-desenvolver sem ela. Maravilhoso. Você vê como a arte é importante na vida e no dia a dia dos autistas. E Matheus, eu gostaria de saber se você gostou de ver a sua obra de arte no livro. Como que foi para você isso? Sim, para mim foi uma grande honra. E foi tão bom que é uma coisa que eu sempre quis fazer antes. E além de estar mostrando os trabalhos, também é uma opção muito boa para nós podermos conversar sobre o que nós fazemos. Não é sempre a mesma coisa com outras pessoas. Mas, no meu caso, é uma grande opção também para concorrar muitos outros. Mostrar o nosso trabalho e também começar a trocar ideias e também chegar a ter mais alcance no nosso trabalho. É isso. Exatamente. Divulgar esse trabalho lindo de vocês todos, artistas autistas. Maravilhoso. E eu queria saber, por último, Matheus, se você gostaria de deixar alguma mensagem para os artistas autistas e as suas famílias. Fala para mim. Eu quero falar uma coisa para nós autistas, primeiro. Ok. Sempre procuram, sempre procurem, aprimorar, buscar aprimoramento e também acreditar nos seus potenciais. E serem vocês mesmos também, para os pais. Disponibilizem materiais como lápis, borracha, lacinha, quem sabe até... E tudo que seja bom e também para poder os seus filhos se desenvolverem e não interfiram no que eles vão fazer. Deixem ser eles mesmos, ser autênticos. Que lindo, excelente dica. E se os pais realmente disponibilizam os materiais, não tem como a criança não ser estimulada. Parabéns pela dica e muito obrigada, viu, Matheus, por estar aqui hoje com a gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo, viu. E para mim foi uma grande honra poder participar de tudo isso. E até a próxima. Ah, para nós que é uma honra, Matheus. Eu que agradeço. E se você tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre a nossa programação, nosso programa, escreva para nós. O nosso e-mail é conexãoaudio2021.com ou escreva nas nossas redes sociais da Bravo Web Rádio ou da Galeria Out. Tenham um excelente fim de semana. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.